Música Boa tarde galera do Youtube Boa tarde galera Boa tarde Da esquerda pra direita Cesar Alves William Prata Cintia Rodrigues Eu, Hudson Simone Brito E Paulinho Shoer Música Música O MUVI nasceu da união De nós amigos Do parque Da praça Da academia E do dia a dia O objetivo do MUVI foi poder compartilhar Através da nossa amizade Através da nossa energia Atividade física Com a maior variação de público possível E aí nós decidimos A partir de 2016 Iniciar treinamento funcional no Parque Ibirapuera Então hoje o MUVI tem uma variação de público diversa Desde criança Adolescente, adulto Temos até idoso Que nos acompanham Nos treinos Conforme a gente vai marcando mês a mês E o objetivo do MUVI E o objetivo do MUVI realmente é esse É compartilhar Atividade física com todo mundo Trazer todo mundo pro parque Tirar todo mundo de casa Tirar todo mundo do conforto do lar Daquele comodismo Nosso lema Tirar a galera do sofá E poder compartilhar isso no sol No frio Na chuva Independente da condição física Da pessoa Trazer ela pro parque Mostrar que é possível É possível ir além É possível dar o melhor de si E é possível sim conhecer pessoas do bem Independente da situação atual Que a gente se encontra Conhecer pessoas do bem Pessoas com energia Pessoas motivadas E atrair a maior quantidade que precisa Sempre em seus objetivos MUVI VEM! DANI BANANI! DANI BANANI! DANI BANANI! Se inscreva no canal. 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 E aí